Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a seque da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a seque da minha alma. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, Senhor, deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor, deixa o teu rio me levar. Levante as mãos e cante, vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a seque da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a seque da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor, quero ir mais fundo, Senhor, deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor, quero ir mais fundo, Senhor, deixa o teu rio me levar. Agora levante as mãos.